Audiência de custódia. Este nome está cada vez mais em evidência. Mas você sabe o que é isso? Não sei não. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar não. Não. Nunca ouviu falar? Não. Se você também não sabe, eu vou explicar. Quando a polícia militar prende uma pessoa, ela é levada para a delegacia, onde é registrada a ocorrência. Em até 24 horas, este preso deve ser ouvido por um juiz, na audiência de custódia. É a autoridade judicial quem decide o futuro do detento, se ele permanece atrás das grades ou ser colocado em liberdade. Além do juiz e do suspeito, participam da audiência de custódia promotores do Ministério Público e advogados. O preso é interrogado e precisa contar exatamente como tudo aconteceu. Nessa audiência de custódia, então, não se discute o mérito daquela ação. Se agiu em legítima defesa ou se foi por qualquer outro motivo. Ela está vinculada somente ao ato prisional. Quando o juiz indaga, então, que horas que ele foi preso, local que ele foi preso, como ele foi preso. Então, ela serve exatamente para que o suspeito seja encaminhado à presença de um juiz para verificar, portanto, a legalidade ou não da prisão em flagrante. Entre agosto de 2015 e março deste ano, foram feitas 7.591 audiências, só em Goiânia. Deste total, 40% teve a prisão preventiva decretada. 5% teve relaxamento de prisão, com a colocação de tornozeleira eletrônica, por exemplo. E mais da metade, 55% dos presos, foram soltos. O caso mais recente aconteceu esta semana. As imagens mostram um homem roubando uma mulher na Vila Alpes, em Goiânia. Ele foi preso logo depois e confessou o crime. E aí eu vi a vítima com a bolsinha pendurada, eu fui e enquadrei ela. Mesmo assim, foi colocado em liberdade na audiência de custódia. Às vezes, não necessariamente toda confissão, ela tem que encaminhar o acusado para ser preso. Isso, inclusive, é um aspecto legal. Até porque isso vai ser discutido depois, quando dá a apuração do fato no processo. E naquele momento da audiência de custódia, o que se discute é somente a questão da prisão. O juiz explica ainda que o fato da pessoa ser solta após a audiência não significa que ela foi absolvida. A pessoa vai responder e o fato de ter sido liberado de uma audiência de custódia não significa que amanhã exista uma impossibilidade dela voltar a ser presa. Pelo contrário, pode sim. Dependendo das condições, ela poderá ter até uma prisão preventiva decretada oportunamente. A gente tem que ver o fato da audiência de custódia não significa que ela foi absolvente de custódia. Obrigado.